Saúde, família do coração! Vocês sabiam que o colesterol não é uma gordura? E o LDL não é um colesterol? Ficou confuso, né? Eu prometo que esse não é mais um vídeo qualquer sobre colesterol na internet. E já adianto, muitos pacientes não precisam usar remédio de colesterol pra vida toda. Mas muitos vão de fato precisar. E essas medicações não necessariamente tem que ser as estatinas que tanta gente aí tem medo. Roda a vinheta! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Seu Cardiologista, sou o Dr. Mozart Suzy, cardiologista. E hoje eu vou responder 8 perguntas sobre colesterol. Número 1. O que é o colesterol? Número 2. Quais os tipos? Número 3. Quais valores são considerados altos? Número 4. O que causa colesterol alto? Número 5. Como abaixar sem remédio? Número 6. Quando devo tomar remédio pra abaixar? Número 7. Quando devo tomar remédio pro colesterol pra toda a vida? Número 8. Quais remédios podem abaixar o colesterol? Então vamos à primeira pergunta. O que é o colesterol? O colesterol realmente é uma gordura? Pessoal, o colesterol não é uma gordura. Ah, eu sabia! Muita gente me enganou! Pessoal, tem muito médico bom que chama de gordura pra explicar pros pacientes e tornar esse tema popular. Inclusive eu. E quando se trata de educar pacientes, a gente não pode ficar usando termos 100% técnicos. Basicamente, o colesterol é um esteroide, que é um tipo de lipídio. Os lipídios, eles são basicamente todas as substâncias gordurosas presentes tanto no reino animal quanto no reino vegetal. E tanto o colesterol quanto as gorduras fazem parte dos lipídios. Mas por eles não terem estruturas químicas iguais, eles não são sinônimos. É isso. Os lipídios mais conhecidos são os esteroides, que do grego significa semelhante a sólido. A gordura, ela não é líquida, também não é sólido. Ela é semelhante a sólido. O esteroide mais importante pro organismo humano e também mais abundante no reino animal é justamente o colesterol. A gente precisa do colesterol pra várias funções. Portanto, pessoal, embora o colesterol seja frequentemente chamado de gordura devido a essas propriedades de não conseguir se dissolver na água, por exemplo, que são propriedades lipídicas, ele possui uma estrutura química e funções que são diferentes das gorduras. Por isso que a gente não pode chamar colesterol de gordura do ponto de vista técnico. Entenderam? Segunda dúvida. Quais os tipos de colesterol? Nós médicos costumamos dizer que o colesterol pode ser bom, pode ser ruim, mas pessoal, tecnicamente só existe uma estrutura pro colesterol. A diferença está justamente nas lipoproteínas, como o LDL, que todo mundo conhece, e como o HDL. O que que acontece? O colesterol, ele não é solúvel no sangue e ele precisa ser transportado por essas lipoproteínas. Dessa forma, ele vai se unir a elas que vão ser capaz de transportar o colesterol pelo corpo, entre as células. Agora você consegue entender, porque tem gente que fala, ah, o LDL não é colesterol. Tá bom, o LDL é uma lipoproteína, agora o complexo LDL e colesterol é um complexo que a gente consegue, por exemplo, dosar no sangue. Então, por que que a gente vai falar também de colesterol ruim e colesterol bom? Esse é um tema muito extenso, mas eu vou resumir bem aqui pra vocês. O ruim, que a gente chama de LDL, vai ajudar a formar aquela placa de aterosclerose, que causa infarto. E o bom, que é o HDL, ajuda a proteger a formação dessas placas. Basicamente isso, pessoal. Em geral, pra vocês saberem, a gente pode dosar no sangue vários tipos de colesterol e de substâncias, pra gente dizer, o perfil lipídico desse paciente. Terceira dúvida. Quais valores são considerados altos e ruins? O HDL e colesterol, que a gente chama de colesterol bom, a gente quer ele mais alto, certo? Então, quando ele tá abaixo de 50 nas mulheres e abaixo de 40 nos homens, a gente já não gosta. O colesterol que a gente quer baixo são todos os outros. Então, o colesterol total abaixo de 200, os triglicérides abaixo de 150. E o LDL, ele vai depender muito do risco cardiovascular de cada paciente, que a gente calcula tanto usando fórmulas matemáticas, quanto história clínica, outros exames. Então, pra vocês saberem, basicamente, se o paciente tem baixo risco cardiovascular, a gente quer o LDL e colesterol abaixo de 130. Se ele tem risco intermediário, a gente quer abaixo de 100. Se ele tem alto risco, a gente quer abaixo de 70. E se ele tem muito alto risco, a gente quer abaixo de 50. Outro que a gente tem usado muito pra avaliação de risco é o colesterol não HDL, que, em geral, acima de 160 já é considerado alto. Faz o cálculo aí você. Pega o seu valor de colesterol total e tira o número do HDL que você vai ter o não HDL. Quarta dúvida. O que causa colesterol alto? 70 a 80% do seu colesterol é produzido pelo seu próprio corpo, pelo fígado, basicamente. Mas todas as células precisam de colesterol e elas também produzem o próprio colesterol. Mas até um pouquinho, que isso não vai interferir nos seus valores no sangue, por exemplo. Todos nós precisamos de colesterol porque ele é importante pra fazer hormônios. Mas sobre esse assunto eu explico em um vídeo que tem aqui já no meu canal, que eu vou deixar o link aqui embaixo e vou deixar lá no finalzinho pra vocês. O resto do colesterol, os outros 30%, 20%, é obtido através da alimentação. E sobre a genética, Moza? Todos temos uma genética pro colesterol. Ela pode ser mais ou menos favorável. Basicamente, o que faz alguém ter o colesterol alto é o quanto a genética desse paciente faz o corpo produzir colesterol associado a vários outros pontos. Como, por exemplo, presença de obesidade ou sobrepeso, diabetes ou pré-diabetes, falta de atividade física, consumo exagerado de carboidratos, consumo de muita gordura saturada, que são encontrados em alimentos de origem animal e alimentos muito processados, que também podem ter alto teor de gorduras trans, alto consumo de bebida alcoólica, entre outros, pessoal. Pessoal, queria interromper aqui e pedir a gentileza de vocês se inscreverem no meu canal, deixem um like, compartilhem esse vídeo com quem tem dúvidas sobre colesterol, com quem precisa aprender sobre isso. Colesterol pode prejudicar muitas pessoas e, infelizmente, é a causa de muitos pacientes terem infarto, terem AVC, terem morte. Então, pessoal, esse tema é muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam aqui no canal, deixem um like, deixem um comentário aqui embaixo pra me ajudar, por favor. Continuando. Quinta pergunta. Como baixar sem remédio? Alimentação com controle de carboidratos, menos gorduras saturadas e gorduras trans, e mais gorduras mono e poli insaturadas, que são presentes em alimentos vegetais, são essenciais pra gente controlar o colesterol. Mas, além da alimentação, a gente tem que focar em atividade física, controle de peso, controle da glicose, não ter diabetes, não ter pré-diabetes, e cortar a bebida alcoólica, como com certeza vai fazer bem pro colesterol dos pacientes. Mas isso não pode ser suficiente pra que o valor do colesterol de determinado paciente esteja adequado pra ele, justamente porque eu contei pra vocês da genética. Então, se o paciente já tem uma genética que é ruim, e aqui ele faz tudo errado, o colesterol vai ficar muito alto. Tá bom, ele faz tudo certinho, o colesterol pode ainda continuar alto, porque a genética desse paciente não é favorável. Entenderam? Sexta pergunta. E quando eu devo tomar remédio pra baixar? Então, em prevenção secundária, que são pacientes que já tiveram infarto, AVC, ou entupimento de alguma artéria, devido ao excesso de placas de atrosclerose, que são aquelas plaquinhas de gordura. Esses pacientes, eles vão precisar de medicação independente dos valores. Em prevenção primária, mesmo esses pacientes não tendo tido infarto e AVC, se o paciente que tem valores fora do alvo que a gente quer, isso depende daquele cálculo de risco, que vai ser diferente pra cada um, vão ser necessários medicamentos pra vários pacientes. Mas atenção, pessoal. Pra pacientes que já tiveram placas identificadas, por exemplo, na antitomografia de coronários, mas não tiveram infarto. Pacientes que tem plaquinhas nas carotas, mas não tiveram AVC. Mesmo sem ter essas doenças, eles vão precisar reduzir o colesterol pra reduzir o risco desse paciente. Entenderam? Então, pra 100% dos pacientes, ter hábitos de vida saudáveis é essencial, mesmo sem tomar remédio. E quem precisa tomar remédio, precisa cuidar disso tudo também. Ficou claro aqui? Sétima pergunta. Quando devo tomar pra vida toda? Se você já tem placa de aterosclerose, ou já teve infarto ou AVC, ou entupimenta de alguma artéria, como eu falei agora há pouco, você já fez cirurgia cardíaca de ponte, de safena, por exemplo, você já colocou estente, você vai ter que tomar pra toda a vida. Não importa. O colesterol, ele tem que ficar muito baixo nesses pacientes, pra não ter risco de ter novamente a mesma doença, pra não ter um novo infarto, um novo AVC, não entupir o estente, certo? Agora, pra pacientes que não tiveram esses eventos e conseguem controlar o colesterol com mudanças que eu citei agora há pouco, como ajustes de estilo de vida e comportamentos, em alguns casos a gente pode sim manter sem medicação ou suspender o remédio. Mas pra pacientes que mesmo se cuidando direitinho, então tem muita gente que fala, nossa, aquele paciente é atleta, ele é magrinho, come bem, mas tem o colesterol alto, e muito distente sobre a genética, o colesterol ainda continua alto nesse paciente, a gente vai precisar reduzir esse colesterol pra proteger o paciente. E daí esse paciente, infelizmente, ou felizmente, né, que a gente consegue proteger ele, vai ter que tomar remédio pro colesterol pra vida toda. Número 8. Quais remédios podem baixar o colesterol? Existem vários tipos, pessoal, e a escolha, ela vai ser conforme o que o paciente necessita, da potência do remédio, dos efeitos colaterais, e, obviamente, do custo. O primeiro remédio que todo mundo conhece são as estatinas, que são a classe mais comum de medicamentos pra baixar o colesterol. Elas funcionam, basicamente, inibindo uma enzima, chamada HMG-CoA-Redutase, que é essencial pra produção do colesterol no fígado. Os exemplos, eles vão incluir, além da torvastatina, a rosovastatina, a simvastatina, a pitavastatida, que são as mais comuns. A segunda classe de medicações são o exetimib. Esses medicamentos ajudam a reduzir a quantidade de colesterol que é absorvido no intestino. São ótimos remédios também. A terceira classe é a colestiramina. Aposto que você, muito provavelmente, nunca ouviu falar. Esses medicamentos, eles vão se ligar aos ácidos biliares do intestino e vai ajudar a remover o colesterol do corpo. Eles podem ser usados em mulheres grávidas e mulheres que estão amamentando. Se elas tiverem que tomar remédio pra baixar o colesterol, elas podem tomar esse. mas as estatinas são proibidas pra essas mulheres. A quarta classe são os ácidos graxos ômega 3, queridinhos de todo mundo. Eles são usados principalmente, pessoal, pra baixar os níveis de triglicerídeos, mas eles são indicados em casos muito específicos, tá bom? Número 5, os fibratos. Os fibratos, eles são mais eficazes em reduzir os triglicérides também. Além disso, tem outros remédios novos. O ácido bem pedóico, que ele reduz a produção de colesterol no fígado também e ajuda a reduzir os níveis de colesterol LDL, que é o colesterol ruim no sangue. Outra classe, os anticorpos monoclonais. Essas substâncias são substâncias feitas injetáveis, que atuam em inibir uma proteína chamada de PCSK9. O PCSK9, ela tem a função de degradar o receptor de LDL na superfície lá do fígado. Então, se eu inibo essa proteína, eu mantenho mais receptor e tiro mais LDL do sangue. Entenderam? Só que essas medicações são medicações muito, muito, muito caras, que acabaram de ser descobertas aí na literatura, acabaram, que eu digo, nos últimos anos, mas são ótimas medicações para pacientes que têm tolerância às estatinas, pacientes que precisam abaixar mais o colesterol. E a última classe, também é uma classe de medicação nova, é o Iclisirã. Ele age reduzindo a produção da proteína PSSK9 também no fígado. E ele vai também remover o colesterol ruim do sangue, ele também é injetável e também é bem caro. Já foi aprovado aqui pela Anvisa, mas ele é usado em casos muito específicos. Entenderam, pessoal? O tema sobre o colesterol é um tema muito extenso, é um tema muito importante, é um tema que os pacientes precisam saber porque o LDL e o colesterol, basicamente, os outros padrões de colesterol, como o VLDL, como os triglicérides, estão associados com o aumento do risco de infarto, de AVC, de morte desses pacientes e por isso a gente precisa controlar. A gente precisa do colesterol para viver bem? Claro que sim, só que a gente não quer esses valores muito altos porque eles vão fazer mal. Tem outros vídeos sobre o colesterol aqui no canal, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo, pessoal, deixem um like, se inscrevam aqui no meu canal, isso me ajuda muito aqui no YouTube. Mane esse vídeo para quem precisa aprender sobre essas dúvidas e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!